Então, vamos lá, pessoal. Ele está te dando três frases e, no final, ele pede uma conclusão. Pessoal, isso é típico de questão de argumento, né? Te dá uma sequência de afirmações e, no final, ele pede uma conclusão. Vamos lá, sem trocar muita ideia, indo logo ao que interessa, a visão de prova. Vamos lá. Viu uma questãozinha de argumentação, pessoal, onde o texto não fala nada? Qual é o primeiro passo? Considerar sempre todas as afirmações verdadeiras. Então, consideramos sempre todas as afirmações, todas as proposições, sendo o quê? Verdadeiras. Aí, pessoal, próximo passo. Esse aí foi o primeiro. Considerar tudo verdadeiro. Segundo passo. Verificar se tem uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Nesse caso aqui, não temos nenhuma proposição simples. Numa linguagem nossa, a proposição simples, geralmente, é uma frase solta, né? Que pegamos ela como referência. Mas temos, pessoal, aqui, né? Uma proposição composta com E. Então, ela vai ser o ponto de partida, tá? Geralmente, essa frase, ela vem no final. Só que eu já coloquei aí de propósito, né? Vai que acontece isso na prova. Você, o aluno gosta de decorar as coisas, né? Você fica naquela, caraca, vai aparecer no final. Aí, se ela tá lá no meio, se ela tá lá em cima, né? Então, você tem que prestar atenção nisso. Beleza, pessoal. A proposição composta com E, identificamos. Ela está aqui. Agora, vamos lá. Começa a brincadeira. Pra dar verdade no E, só tem um caso. Quando as duas forem o quê? Verdadeiras. Então, só dar verdadeiro, resumindo, quando tudo é verdadeiro. Então, a primeira e a segunda é verdadeiro. Com certeza, elas são verdadeiras. Aí, pessoal, eu vou distribuir. Qual é o bizu agora? Vamos lá. Bárbara e Ana. Ana não gosta de queijo. É só não ficar nervoso. Ana não gosta de queijo. Isso é verdadeiro. Ana gosta é o contrário. Então, vai ser falso. É a negação. Negar é inverter. Negar é inverter. Coloca isso sempre na tua cabeça. Negar é inverter. Beleza. Só que aqui, pessoal, qual é o conectivo que está aqui agora? É o ou. No ou, pra dar verdadeiro, tem que ter um verdadeiro. Então, repete aí. No ou, pra dar verdadeiro, tem que ter um verdadeiro. Então, pra dar verdade no ou com o primeiro falso, o segundo tem que ser verdadeiro. Aí, vamos lá. Maria não gosta de caju. Isso é verdadeiro. Maria gosta é o contrário. Então, se Maria não gosta é verdadeiro, Maria gosta é falso. Só que aqui, pessoal, cuidado. É o somente ser. É uma pegadinha. Isso aqui é uma variação. Aquilo ali é uma variação do C, então, da condicional. Se aparecer na tua prova somente ser, isso aqui não é bicondicional. Isso aqui é o C, então. É o C, então, disfarçado. Pô, Marcão, eu não sabia disso. Beleza. Então, isso aqui, pessoal, é o C, então, disfarçado. Somente ser significa ser, então. Beleza? Então, já vou até arriscá-lo aqui. E vou colocar ali o ser, então. Vamos lá. Pra dar verdade no ser, então, com a segunda falsa, a primeira tem que ser o quê, pessoal? Falsa. Por que, Marcão, a primeira tem que ser falsa? Porque sabemos que no C, então, não pode aparecer V com F. Falando de argumento, questões de argumento, se tratando de C, então, não pode aparecer V com F. Por que, Marcão, não pode aparecer V com F? Porque é o único caso que dá falso. Tá legal? Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Por quê? Pra não aparecer V com F. Feito a análise do argumento, agora eu tô apto para concluir. A conclusão, lembrando, a conclusão, ela tem que ser necessariamente verdadeira. Porque a verdade garante o quê? A verdade. Vamos lá. Maria gosta de caju? Ó, falso. Então, a letra A eu já tiro de jogada. Ana gosta de queijo? Eu vou analisar dentro do meu texto. Ana gosta de queijo? Falso. Tá fora. Pedro gosta de batata doce? Falso. Tá fora. Agora, Bárbara não gosta de tapioca? Ó, Bárbara gosta de tapioca é verdadeiro. Bárbara não gosta. É o contrário, é falso. Com certeza, o nosso gabarito só pode ser letra E. de escola, né? Então,